Caneta 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 Gerson 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Pressa 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 Guarda 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 Curva 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 Café 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 Kintz Quente 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 Explorar 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 Chá 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 Caneta Caneta Girson Girson Casa de Fazenda Casa de Fazenda Pressa Pressa Guarda Guarda Curva Café 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 Quente Quente Explorar 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 Xá 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 Aipu 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 Perfissão 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 Talento 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 Contraste 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 Uva 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 Escrever 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 Conduzir 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 Diminuir 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 Lembrar 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 Medio 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 Aipo Aipo Perfissão Perfissão Talento Talento Contraste 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 Ouvir 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 Escrever Escrever Conduzir 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 Diminuir 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 Lembrar 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 Médio 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 Raiva 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 Modelo 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 Cerebro 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 Dirigir 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 concurso 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 morto 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 interês 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 interesse método 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 desprezo desprezo sinto 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 Raiva Raiva Modelo Modelo Cérebro Cérebro Dirigir Dirigir Concurso Concurso Morto Morto Interesse Interesse Método Método Desprezo Desprezo Sinto Sinto Cinto Astronauta 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 Enredo 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 Proteger 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 BASKETBOL 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 GLÓRIA 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 GENTIL 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 FOCA 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 BALÃO 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 pensar 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 minhoca 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 astronauta astronauta enredo enredo proteger proteger basquetebol basquetebol glória glória gentil gentil foca foca balão balão pensar pensar minhoca minhoca salve 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 cortesia 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 quadra 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 pai 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 cortesia comédia 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 colhaita andorinha 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 boca 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 salve salve cortesia cortesia ler ler quadra quadra pés pés pai pai comédia 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 colheita 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 andorinha 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 boca boca cura 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 surpresa 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 Serpente Serpente Família 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 Vaso 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 Discerniamento 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 Propriedade 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 Símbolo 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 Corrente 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 Especial 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 Cura Cura Surpresa Surpresa Serpente Serpente Família Família Vaso Vaso Discernamento Discernamento Propriedade Propriedade Simbolo Simbolo Corrente 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 Especial Especial Limpar 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 Económico 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Espírito 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 Garfo 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 Des 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 Triângulo 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 Tigre 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 Campeão 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 Sorvete 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 Limpar 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 Económico 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Espírito 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 Garfo 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 Des 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 Triângulo 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 Tigre 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 Campeão 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 Sorvete 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 Congelando 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 Herói 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 Ângulo 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 Pared 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 Pesado 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 Fábrica 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 Brilho 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 Tapete 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 Período 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 Origem 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 Congelando Congelando Herói Herói Ângulo 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 Pared Pared Pesado 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 Tapete Período Período Origem Origem Tráfego 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 Fadiga 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 Cheveiro 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 Genela 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 Cadeira Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Milho 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 Função 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 One Ex-Nez One Ex-Nez One Ex-Nez One Ex-Nez Limão 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 Aroma 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 Tráfego Tráfego Fadiga Fadiga Cheveiro Cheveiro Genela 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Milho Milho Fum E-Fum Som Amor Tráfego Allivo De Tráfego E-Fum Tipto Hemd months Aroma Susto 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 Minguem 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 Almirante 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 Tozinho 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 Pescador 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 Segredo 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 Frequentemente Refeição 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 Implorar 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 Fígado 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 Susto 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 Minguem 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 Almirante 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 Pauzinho 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 Pescador 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 Segredo 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 Frequentemente Frequentemente Refeição 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 Implorar 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 Fígado Fígado Tumulto 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 Lareira 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 Revolar 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 Fresco 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 Transbordar 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 Ajuda 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 Uniforme 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 Parceria 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 Tumulto Tumulto Lareira Lareira Revelar 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 Fresco 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 Treinador 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 Transbordar Transbordar Ajuda 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 Uniforme 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 Romance 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 Parceria Parceria Transportar 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 Passeio 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 Candidato 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 Igreja 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 Rato 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 Kilómetro 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 Salto 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 Espero 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 Sacrifício 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 Vizunhança 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 Transportar 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 Passeio Passeio Candidato Candidato Igreja 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 Salto. Espero. Espero. Sacrifício. Sacrifício. Visunhança. Visunhança. Hipocrisia. 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 Decorados. 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 Privilégio. 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 Juvenil. 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 Polo. 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 Marte. 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 Porcento. 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 Abóbora. 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 Vampiro. 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 Dentista. 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 Hipocrisia. Hipocrisia. Decorados. Decorados. Privilégio. Privilégio. Juvenil. Juvenil. Polo. 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 Marte. 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 Porcento. Porcento. Abóbora. Abóbora. Vampiro. Vampiro. Dentista. Dentista. Instrutivo. Infructivo. Construtivo. Instrutivo. Instrutivo. Branco. 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 branco emoção 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 balé 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 manhã 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 submarino 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 estufa 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 pato 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 outono museu 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 instrutivo 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 branco 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 emoção emoção balé 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 manhã 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 submarino 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 estufa 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 pato 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 Museu Museu Batata 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 Explorador 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 Violão 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 Suposição Susposição Suposição Susposição Suposição Suposição Hipopótamo 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 Estrela 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 Questionário 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 Coruja 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 Milha 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 Calamidades Calamidade 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 Batata Batata Explorador Explorador Violão Violão Exposição Exposição Hipopótamo Hipopótamo Estrela 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 Milha, calamidade, calamidade, vejo, 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 empurrar, 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 prazer, 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 prazer. Cansado, cansado, cansado. Desenhar, desenhar, desenhar. Entrada, entrada, entrada. Ganhar, 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 ganhar. Propor, 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 propor. Nação, nação, nação. Joalharia, 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 vejo, vejo. Empurrar, empurrar, prazer, prazer. Cansado, cansado. Cansado, cansado. Desenhar, desenhar. Entrada, entrada. Entrada, entrada. Ganhar, ganhar. Ganhar. Propor, propor. Nação, nação, nação. Joalharia, joalharia, joalharia. Quemar. 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 Cintura. Cintura 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 Comente 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 Seguro 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 Cabelo 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 Engenheiro 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 Sólido 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 Explicação Falcão 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 Mistério 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 Queimar Queimar Cintura Cintura Comente Comente Seguro Seguro Cabelo Cabelo Engenheiro Engenheiro Solidou Solidou Explicação Explicação Falcão Falcão Mistério Mistério Túnel 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 Enigma 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 Bastão 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 Raso 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 Influência 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 Casaco 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 Elementar 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 Receber 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 Opinião 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 Esvaziar 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 Túnel Túnel Enigma Enigma Bastão 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 Raso Raso Influência Influência Casaco 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 Elementar Elementar Receber Receber Opinião 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 Esvaziar 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 Inteligência 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 Bravura 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 Curiosidade 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 Cerco 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 Divertido 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 Universidade 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 Muito 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Individual 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 Oblete Abelir 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 Inteligência 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 Bravura Bravura Abelir Curiosidade 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 Efe Trago Cerco Cerco Divertido Divertido Universidade Universidade Muito Muito Controlo remoto Controlo remoto Individual Individual Abelir Abelir De praia De praia De praia De praia Grato 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 Ponto 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 Compartilhar 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 Metrol 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 Caracol 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 Rejetar REJEITAR 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 FORNO 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 DINHEIRO 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 NAVIU 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 Navio De praia De praia Grato Grato Ponto Ponto Compartilhar Compartilhar Metrol Metrol Caracol Caracol Rejeitar Rejeitar Forno Forno Dinheiro Dinheiro Navio Navio Filha 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 Motorista 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 Estrangeiro 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 Orelha 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 Recioso 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 Feliz 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 Orelha 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 Lua 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 Processo 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 Filha Filha Motorista Motorista Estrangeiro Estrangeiro Orelha Orelha Recioso Recioso Feliz Feliz Cão Cão Avô Avô Lua Lua Processo 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 Dormir 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 Formiga 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 ELEGÂNCIA CIVILIZAÇÃO 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 Macaco 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 Grosso 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 Milagra 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 Deficiência 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 Impressão 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 Dormir 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 Formiga 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 ELEGÂNCIA 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 Reino Reino Deficiência Deficiência Impressão 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 Suave 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 escalar 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 hora 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 corvo 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 piquenique 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 tradição 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 quadro negro quadro negro quadro negro quadro negro pont 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 incluir 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 atrás 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 suave suave escalar 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 hora hora corvo 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 piquenique 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 Ponte. Incluir. Incluir. Atrás. Atrás. Surpreso. 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 Vantagem. 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 Ambição. 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 Saia. 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 Po. 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 Estímulo. 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 Poluir-se Tartaruga 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 Musculo 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 Surpreso Surpreso Vantagem Vantagem Ambição Ambição Saia Saia Pó Pó Estímulo 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 Gis Gis Poluir-se Poluir-se Tartaruga 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 Músculo 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 Junho 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 Cavalo 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 Capacete 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 Ganho 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 Cuidado, 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 onça, 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 onça. Habilidade, 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 interruptor, interruptor, interruptor. Biografia, 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 biografia. Gabinete, 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 gabinete. Junho Junho Cavalo Cavalo Capacete Capacete Ganho Ganho Cuidado Cuidado Onça 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 Habilidade 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 Interruptor Interruptor Biografia 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 Gabinete 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 Estacionamento 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 Avô Evo 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 Brússia 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 Rindo 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 Pânico 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 Pesadelo 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 Hábito 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 Cerveja 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 Sultrar 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 Perada 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 Estacionamento 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 Avô Avô Bruxa Bruxa Lindo 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 Pânico 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 Pesadelo Pesadelo Hábito 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 Cerveja 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 Sultrar 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 Perada Perada Justiça 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 Consciência 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 Escova dental Escova dental Escova dental Escova dental Escorregar 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 Velozes 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 Comparecer 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 Plano 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 Três 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 Parque 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 Desgosto 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 Escova-dental Escova-dental Escorregar Escorregar Velozes Velozes Comparecer Comparecer Plano Plano Três Três Parque Parque Desgosto Desgosto Circunstância 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 Tocar 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 Controversia 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 Morciaria 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 Estuto 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 Multidão 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 Magia 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 Fruta 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 Péu 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 Monopólio 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 Circunstância Circunstância Tocar Tocar Controvérsia Controvérsia Morciaria Morciaria Astuto Astuto Multidão Multidão Magia Fruta 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 Pele Pele Monopólio 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 Sobrevivência 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 fraco 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 Clima 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 Terceiro 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 Congelar 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 Desastre 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 Contemporâneo 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 Compromisso 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 Torta 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 Esquerda 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 Fraco Fraco Clima Clima Terceiro Terceiro Congelar Congelar Desastre Desastre Contemporâneo Contemporâneo Compromisso Compromisso Torta Esquerda Esquerda Portão 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 Quiloroso 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 Aluna 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 Abacaxi 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 Travesseiro 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 Horror 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 Limitar 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 Escritório 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 Superar 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 Guarda-chuva 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 Portão 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 Quiloroso Quiloroso Aluna 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 Abacaxi 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 Travesseiro 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 Horror Horror Limitar 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 Escritório 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 Superar 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 Guarda-chuva Guarada Guarda-chuva O Irmão Irmão Irmaão Irmão 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 Amarbo 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 Deslizado 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 Agonia 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 Pão 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 Aftar 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 Base Bravo 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 Cortina 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 Crosta 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 Irmão Irmão Amarbo Amarbo Deslizar Deslizar Agonia Agonia Pão Pão Afetar Afetar Base Base Bravo Bravo Cortina Cortina Crosta Crosta Procurar 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 Bode 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 Descasca 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 Espiral 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 Vinho 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 Revolução 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 facto, facto, adicionar, 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 giro, 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 sala de jantar, sala de jantar, procurar, bode, bode, descasca, descasca, espiral, espiral, vinho, vinho, revolução, revolução, facto, 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 adicionar, adicionar, giro, giro, sala de jantar, sala de jantar, descarte, 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 sopa, 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 quantidade, 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 o longo, o longo, o longo, o longo, abril, abril, abril abril lagarto 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 perigo 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 cereja 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 lançamento 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 torcer 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 descarte descarte sopa sopa quantidade quantidade o longo o longo abril 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 lagarto 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 perigo 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 cereja serú sabedoria 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 Coisa 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 Sobre 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 Temperatura 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 Grau 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 Partida 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 Luva 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 Renascimento Renascimento Livraria 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 Sabedoria Sabedoria Coisa Coisa Sobre Sobre Temperatura Temperatura Grau Grau Partida Partida Luva Luva Relance Renascimento Renascimento Livraria Livraria Ativo 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 Camada 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 Resolver 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 Criatura 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 Porto 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 Suco 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 Tigela 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 Lago 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 Conflito Lendar 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 Ativo Ativo Camada Camada Resolver Resolver Criatura Criatura Porto Porto Suco Suco Tigela Tigela Lago Lago Conflito Conflito Lendar 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 Contagem 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 Lápis 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 A final de semana. Governo. 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 Nubuloso. 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 Exemplo. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Carteiro. 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 Mapa. Carteiro. Casa, 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 contagem, 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 lápis, lápis. A final de semana, a final de semana, governo, governo, nebuloso, nebuloso, exemplo, exemplo, sala de aula, sala de aula, carteiro, carteiro, mapa, mapa, casa, casa, gavita, 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 significar, 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 a rua, a rua, A rua A rua Presente 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 Resistência 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 Fera 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 Encelerado 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 Peru 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 Autor 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 Obstáculo 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 A rua A rua Presente Presente Resistência Resistência Fera Fera Ensolarado Ensolarado Peru Peru Autor Obstáculo 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 Unânime 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 Com Certeza Com Certeza Serviço 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 um Mercado Un Mercado Mercado Um Mercado Toro 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 Touro Largura 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 Útil 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 Conveniência 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 Rã 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 Cientista 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 Unânime. Com certeza. Com certeza. Serviço. Serviço. Mercado. Mercado. Toro. Toro. Largura. Largura. Útil. Útil. Conveniência. Conveniência. Rã. Rã. Cientista. Cientista. Importam. 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 Ocultais. Ocultais. Ocultar. Ocultar. Vidro. 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 Presidentes. 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 Borda. 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 Função. 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 Ónibus escolar. Ónibus escolar. Ónibus escolar. Ónibus escolar. Garrafa. 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 Garrafa Nariz 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 Diamante 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 Importam Importam Ocultar Ocultar Vidro Vidro Presidente Presidente Borda Borda Função Função Ónibus Escolar Ónibus Escolar Garrafa Garrafa Nariz 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 Diamante 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 Longe 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 Presumção 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 Retorna 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 Colfinho 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 Tímido 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Infância 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 Religioso 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 Sal 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 Alegria 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 Longe Longe Presumção 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 Retorna 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 Colfinho Colfinho Um Tímido Sim Bele Mas Tímido Alelui Longe Ele In Infância. Infância. Religioso. Religioso. Sal. Sal. Alegria. Alegria. Deserto. 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 Sensato. 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 Diferente. 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 Abelha. 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 Caminhar. 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 Febre. 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 Livro. 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 Girafa. 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 Motocicleta. 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 Largo. 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 Deserto. Deserto. Sensato. Sensato. Diferente. Diferente. Abelha. 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 Caminhar. 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 Motocicleta Largo Largo Refrigerante 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 Manteiga 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 Tarde 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 Evitais 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 Galo Galo Desperdício 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 Concha 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 Pomar 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 Caridade 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 Reverência 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 Refrigerante Refrigerante Manteiga Manteiga Tarde Tarde Evitar Evitar Galo Galo Desperdício Desperdício Concha Concha Comar Comar Caridade Caridade Proverência Proverência Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Cessar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Beira 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 Laboratório 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 Cedo 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 Trem 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 Fotografum 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 Proprium 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 próprio Júpiter 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 Olhar em volta Olhar em volta Cessar Cessar Nave espacial Nave espacial Beira Beira Laboratório Laboratório Cedo Cedo Trem Trem Fotógrafo Fotógrafo Próprio Próprio Júpiter Júpiter Elogiu 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 Palco 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 Banulho 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 Enfermeira 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 Estilo 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 Farmacia 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 Caderno 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 Truque 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 Lobo 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 Documentário 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 Elogio Palco Balco Banulho Banulho Enfermeira Estilo Estilo Farmacia Farmacia Caderno Caderno Truque Lobo Lobo Documentário Documentário Cinzento 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 Esfera 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 Cachicol 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 Queixo Cachicol 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 Biscoito Violento 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 Inverno 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 Homenagem 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 Restaurante 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 Pessoa 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 Cinzento Cinzento Esfera Esfera Cachecol Cachecol Queixo Queixo Biscoito Biscoito Violento 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 Inverno 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 Homenagem Homenagem Restaurante 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 Pessoa Pessoa Apartamento 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 Seque um Seque um Século Século Tormentoso 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 Palha 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 Bussola 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 Ainda 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 Inventar 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 Geladeira Geladeira Buraco 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 Emventar Pausa 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 Século Tormentoso Tormentoso Palha Palha Bussola Bussola Ainda Ainda Inventar Inventar Geladeira Geladeira Buraco Buraco Pausa Pausa De volta De volta De volta De volta Muitunum 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 Criança 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 Relâmpago 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 Arrepender-se 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 Nutrição 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 Setembro 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 Justa 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 Pente 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 Conta 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 De volta De volta De volta Nutrição 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 Criança Criança Relâmpago 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 Arrepender-se Arrepender-se Nutrição Nutrição Setembro Setembro Justa 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 Pente Pente Conta Conta Cenoura 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 Cozinhar 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 Alongo 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 Cama 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 Compositor 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 Estante 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 Independência 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 É normal É normal É normal É normal É normal Atividade 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 Actividade Voz 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 Cenoura Cenoura Cozinhar Cozinhar Ao longo Ao longo Cama Cama Compositor Compositor Estante Estante Independência Independência É normal É normal Atividade Atividade Voz Voz Prata 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 Junts 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 Eutricidade 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 Cris 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 Crise Universo 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Desistir 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 Permissão 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 Romancista 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 Fortuna 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 Prata Prata Junt-se Junt-se Eutricidade Eutricidade Crise Universo Universo Morrer de fome Morrer de fome Desistir Desistir Permissão Permissão Romancista Romancista Fortuna Fortuna Relaxar 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 Dimit 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 Roto Progeto Projeto 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 Atriz 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 Nadar 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 Curs 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 Azul 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 Rocha 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 Relaxar Garganta Garganta Dimit Dimit Sonolento 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 Projeto Projeto Atriz Atriz Nadar 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 Curs 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 Azul Azul Rocha 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 Sozinho 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 Acertar 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 Aluguel 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 ciúmes ciúmes humidade responsabilidade 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 Comum Comum Sujo 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 Personagem 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 Sozinho Sozinho Acertar Acertar Aluguel Aluguel Ciúmes Ciúmes Umidade Umidade Responsabilidade Responsabilidade Natureza Natureza Comum Comum Sujo 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 Personagem Personagem Monotonia 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 Desenho animado 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 Experiência 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 Selecionar 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 Ferver 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 Pescaria 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 Perdal 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 Mucanismo 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 Pontapé Patriotismo 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 Monotonia Monotonia Desenho animado Desenho animado Experiência Experiência Selecionar Selecionar Ferver Pescaria Pescaria Perdal Perdal Mecanismo Mecanismo Pontapé Pontapé Patriotismo Patriotismo Alcance 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 Grosseiro 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 Pupel 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 Alta 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 Vício 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 Aguarde 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 Célula 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 Metade 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 Advertir 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 Nove 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 Alcance Alcance Agros Grosseiro Grosseiro Quubel Camerando Normal Ppurseiro Pupel 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 Alta 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 Vício Vício Aguarde Aguarde Célula Célula Metade Metade Advertir Advertir Nove Nove Folha 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 Lar Corda Lar Corda Lar Corda Lar Corda Lar Corda Turção 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 Parágrafo Potential Plata 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 Desafio 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 Ampla 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 Costela 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 Abaixo 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 Machucar 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 Hoje em dia 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 Folha Folha Polar Corda Polar Corda Torção Torção Possível 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 Desafio 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 Ampla Ampla Costela Costela Hoje em dia, som, 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 prisão, prisão, prisão. Visão, convenção, 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 comprimento, comprimento. Comprimento, comprimento. Mar. 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 Teoria. 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 Ataque Respeito 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 Couro 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 Som Som Visão Visão Convenção Convenção Comprimento Comprimento Mar Mar Teoria Teoria Tosse Tosse Ataque Ataque Respeito 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 Coro Coro Conforto 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 Pulmo 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 Veja 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 Dificuldade 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 Mesa 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 Comando 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 Salada 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 Centro 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 Ficção 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 Conforto Conforto Propósito Propósito Pulmão Pulmão Veja Veja Dificuldade 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 Mesa Mesa Comando Comando Salada 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 Centro 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 Ficção 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 Gatinho Gatinho Getinho Getinho Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Teatro 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 Toque 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 Inferno 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 Predice 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 Més Mês 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 Solta 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 Plástico 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 Frase 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 Gatinho Gatinho Ao controle Ao controle Teatro Teatro Toque Toque Inferno Inferno Perder-se Perder-se Mês Mês Solta Solta Plástico 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 Frase 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 Polvisão 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 Televisão Televisão Insistir 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 Campo 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 Maçante 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 Resistente 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 Noite 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 Período de férias 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 Braço Quinto 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 Importar 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 Televisão Televisão Insistir Insistir Campo Maçante Maçante Resistente Resistente Noite Noite Período de Férias Período de Férias Período de Férias Braço Braço Quinto Quinto Importar 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Pescoço Lixo 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 Cidade 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 Nuivade 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 Camelo 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 Locura Locura Lucura Lucura Fortaleza 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 Conhecimento 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 Ping 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 Fumaça Fumaça Pescoço Pescoço Lixo Lixo Cidade Cidade Noivado Noivado Camelo Locura Locura Fortaleza Fortaleza Conhecimento Conhecimento Ping 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 País 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 Conte-me Mentira Conte-me Mentira Conte-me Mentira Conte-me Mentira Quer 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 Legal 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 Rosa 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 Film 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 Agarrar 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 Mãe 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 Tubarão Alimentação 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 País Conto-me a mentira Quero Legal Legal Rosa Rosa Filme Filme Agarrar Agarrar Mãe Tubarão Tubarão Alimentação Alimentação Excelente 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 Doces 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 Despertar 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 Arquiteto 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 Novo 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 Ferramenta 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 Pequeno 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 Preocupado 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 Coragem 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 Era 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 Excelente 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 Doces 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 Despertar 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 Arquiteto Arquiteto Novo 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 Preocupado Coragem Era Era Precioso 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 Lírio 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 Ganância 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Preto 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 4 4 4 Generosidade 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 Dieta 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 Nativo 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 Dedo 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 Precioso Lírio 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 Ganância Ganância Loja de Departamento Loja de Departamento Preto Preto Precioso Preto Preto 4 Generosidade Generosidade Dieta Dieta Nativo Nativo Dedo Animal 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 Ginásio 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 Colocar 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 Espalho 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 Ritmo 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 Eterno Eterno Perdoar 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 Conquista 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 Bonbear Bombear 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 Complexo 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 Animal Animal Ginásio Ginásio Colocar Colocar Espelho Espelho Ritmo Ritmo Eterno Eterno Perdoar Perdoar Conquista Conquista Bombear Bombear Complexo 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 Favor 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 Bem-estar 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 Saltar 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 barco 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 pedra 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 osso 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 joelho 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 terrível 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 nuvem 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 cisne 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 favor 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 bem-estar bem-estar saltar 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 barco 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 pedra pedra osso 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 Nuvem Cisne Cisne Cibonete 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 Espaguete 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 Oceano 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 Remédio 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar Lugar, colocar Ambulância 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 Cultura 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 Armadilha 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 Mito 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 Galeria 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 Sebonete Sebonete Espaguete 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 Oceano 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 Remédio 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Ambulância 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 Cultura Cultura Armadilha 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 Mito Mito Galeria Galeria Convite 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 Cefanhoto 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 Vizinho 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 Caverna 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 Desapontado 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 Bateria 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 Porta 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 Culher 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 Detectares 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 Relógio 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 Convite Convite Quefanhoto Quefanhoto Vizinho Vizinho Caverna Desapontado Desapontado Bateria Bateria Porta Porta Colher Colher Detectar Detectar Relógio Relógio Leva 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 Realizar Tornozelo 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 Chão 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 Preparar 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 Libra 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 Poema 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 Verde 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 Foguete 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 Biblioteca 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 Leva Leva Realizar Realizar Tornozelo 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 Chão Chão Preparar Preparar Libra 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 Poema 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 Verde 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 Afoguete 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 Biblioteca 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 Pia 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 Lidar com 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 Lenço 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 Entrar 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 Perseverança 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 Leve 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 Live Out 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 Volaibol 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 Mamay 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 Pia Pia Lidar com Lidar com Carteira Carteira Lenço Lenço Entrar Entrar Perseverança Perseverança Leve Leve Out 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 Volaibol 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 Mamay Mamay Friado 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 Sair Trabalho 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 Literatura 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 Diabo 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 Jarda 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 Reposa 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 Introduzir 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 Frustração 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 Arte 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 Friado Friado Sair Sair Trabalho Trabalho Literatura 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 Diabo 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 Jarda Jarda Reposa Reposa Introduzir 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 Frustração 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 Arte 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 Pipa 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 Silvots 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 TENDÊNCIA 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 DIFÍCIO 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 DESTRUIR-SE 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 ACEITA 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 Aceita. Sede. 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 Unicórnio. 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 Puxar. 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 Tradicional. 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 Pipa. Pipa. Sabores. Sabores. Tendência. Tendência. Difícil. Difícil. Destruir. Destruir. Aceita. Aceita. Sede. Sede. Unicórnio. Unicórnio. Puxar. Puxar. Tradicional. Tradicional. Texta. 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 Professor. Professor. Acordado. Professor. Cadeira. 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 Acordado. 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 Coração. 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 Culpa. 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 Germe. 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 GERME HERDITARIAIDADE 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 CRIATIVO 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 TRANSMISSÃO 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 TEXTA TEXTA PROFESSOR PROFESSOR CADEIRA CADEIRA ACORDADO 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 CORAÇÃO 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 CULPA 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 HERDITARIAIDADE HERDITARIAIDADE CRIATIVO CRIATIVO TRANSMISSÃO 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 CORREDOR 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 Substição 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 Tio 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 Fita 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 Tupino 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 Sobrinho 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 Vermelho 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 Netação 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 Janeiro 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 Ter 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 Corredor Corredor Substituição 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 Pepino Sobrinho Sobrinho Vermelho Vermelho Netação Netação Janeiro Janeiro Tears Tears Rompas 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 Sofá Sofá Tia 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 Espectic Espécis 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 Espectimos Impor 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 Piscadela 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 Camisola 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 Advogado 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 Dente 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 Rompas Rompas Baixo Baixo Sofá Sofá Tia Tia Espécis Espécis Impor 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 Piscadela Piscadela Camisola Camisola Advogado 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 Dente 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 Tapel higiênico Tapel higiênico TAPEL HIGIÂNICO TAPEL HIGIÂNICO SECUNDO 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 FLUXO 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 POLÍTICA 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 MASTIGAR 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 COBERTOR 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 CENÁRIUM QUINTA-FEIRA 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 SECO 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 SOLGAD 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 TAPEL HIGIÂNICO TAPEL HIGIÂNICO SEGUNDO SEGUNDO FLUXO FLUXO POLÍTICA POLÍTICA MASTIGAR MASTIGAR COBERTOR COBERTOR CENÁRIUM 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 QUINTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SECO 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 SOLGAD 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 BOLO 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 sangue crescimento 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 carimbo 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 coelho 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 régua 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 carne 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 fazenda 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 bolo bolo cinco 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 fevereiro 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 sangue sangue crescida de sombs cairo Carimbo Coelho Coelho Régua Régua Carne Carne Fazenda Fazenda Dominária 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 Abrir 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 Golpe 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 Ovelha 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 Ombro 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 Caixa de Correio 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 Vitória Vitória Alma 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 Ilfante 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 Przujizo 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 Dominária Dominária Abrir Abrir Golpe Golpe Ovelha Ovelha Ombro Ombro Caixa de Correio Caixa de Correio Vitória Vitória Alma 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 Elefante 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 Prejuízo Prejuízo Parulhento 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 Luta 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 Rio 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 Volro Juqueta 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 Melancia 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 Completo 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 Ciência 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 Baneca 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 Frio 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 Descente 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 Parulhento Parulhento Luta Luta Rio Rio Joqueta 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 Melancia 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 Completo Completo Colegre Em Colegre Conex 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 Tonex animals Ambos Banexica Conexica Conexica Corre Conexica 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 Decente Olho para Olho para Olho para Olho para Banheira 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 Boares 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 Barrera 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 Honesto 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 Pesar 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 Incomodar 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 de várias de várias de várias de várias espaço 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 cozinha 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 Olho para Olho para Banheira Banheira Voar Boar Barreira Barreira Honesto Honesto Pesar Pesar Incomodar Incomodar De várias de várias de várias espaço espaço Cozinha 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 Chuteiras 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 Coxa 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 Tretado 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 Vigerão 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 Via 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 Sujeito 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 Banho 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 Memória 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 Falar Chimaga Falar Por Diz de a Diz de a Diz de a Diz de a Chuteiras Chuteiras Coxa Coxa Tratado Tratado Verão Dia Dia Sujeito Sujeito Banho Banho Memória Memória Falar Falar Desde há Desde há Tomate 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 Recomendar 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 Chateado. Prática. 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 Quase. 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 Faca. 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 Alegre. 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 Tensão. 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 Faço 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 Médico 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 Tomate Tomate Recomendar Recomendar Chateado Chateado Prática Prática Quase Quase Faca Faca Alegre 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 Tensão Tensão Faço Faço Médico Médico Detalhe 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 Rico 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 Documento 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 Casamento Sul 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 Proveja 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 Gosto 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 Fome 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 Ônibus 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 Patrão 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 Detalhe Detalhe Rico 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 Documento Documento Casamento Casamento Sul 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 Proveja 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 Gosto 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 Fome Gosto fome ônibus ônibus patrão patrão divélula 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 abençoe 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 banê 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 união 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 monumento 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 reserva 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 inteligente 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 hostilidade 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 CONTATO PROBLEMA LIVIA LUA LIVIA LUA ABVENÇOE ABVENÇOE BOANÉ BOANÉ UNIÃO UNIÃO MONUMENTO MONUMENTO RESERVA INTELIGENTE INTELIGENTE HOSTILIDADE HOSTILIDADE CONTATO CONTATO PROBLEMA 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 ESTÁDIO 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 CHAV 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 OFFICIAL 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 ACCIMA 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 Acima Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cidade natal Altura 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 Gato 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 Permitir 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 Condutor 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 Modéstia 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 Estádio Estádio Chave 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 Oficial Oficial Acima 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 Cidade natal Cidade natal Cidade natal Altura 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 forgeteta Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cidade natal E포 Prom Vocali Modéstia Chevoso 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 Definição 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 Científico 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 Questão 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 Moeda 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 Passar 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 Só 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 Instrumento 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 Semente. Nétrome. 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 Chevoso. Chevoso. Definição. Definição. Científico. Científico. Questão. Questão. Moeda. Moeda. Passar. Passar. Só. Só. Instrumento. Instrumento. Cemento. Cemento. Nétrome. Nétrome. Sistema. 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 Sistema Primeiro 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 Orgulhoso 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 Supermercado 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 Osso 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 Provista 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 Bilhete 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 Centímetro 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 Todo 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 Esforço 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 Sistema 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 Primeiro 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 Orgulhoso 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 Bilhete Bilhete Centímetro Centímetro Todo Todo Esforço Biogum 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 Dificuldades 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 Garçonete 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 Década 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 Calça 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 Aventura 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 Futebol 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 Montanha 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 Pugaz 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 Inicial 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 Biogum Biogum Dificuldades Dificuldades Garçonete Garçonete Década Década Calça Calça Aventura Aventura Futebol 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 Inicial Terça 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 Público 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 Danis 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 Simples 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 Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera Aumentar-se. 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 Golf. 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 Exercício. 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 Evolução. 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 Evolução Ingrim 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 Terça Terça Publicum Publicum Tênis Tênis Simples Simples Gistecera Gistecera Aumentar Aumentar Golf Golf Exercício 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 Evolução Evolução Ingrim 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 Solteiro 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 Máxim 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 Águia 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 Gravidade 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 Pintura 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 Luxo 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 Profundo 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 Sembralizar 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 Anual 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 Onda 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 Solteiro Solteiro Máximo 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 Águia Águia Gravidade 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 Pintura 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 Luxo Luxo Profundo 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 Simbalizar Profundo Simbalizar Anual 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 Onda Onda Concentrado 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 Veículo 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 Acidente 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Acreditam 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 Alvo 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 Teto 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 Continuar 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 Beleza 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 Ocidental 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 Concentrado Concentrado Veículo 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 Acidente 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 Em linha Rita Em linha Rita Acreditam 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 Alvo 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 Teto 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 Continuar 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 Beleza 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 Ocidental Ocidental Refúgio 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 Lavar 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 Espada 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 Nublado 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 Pauzinhos 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 Círculo 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 Artista 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 Cantar 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 Dor 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 Desveneça 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 Refúgio Refúgio Lavar Lavar Espada Espada Nublado Nublado Pauzinhos Pauzinhos Círculo Círculo Artista Artista Cantar Cantares Dor Dor Desveneça Desveneça Chapéu 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 Brumeiro 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 Chaminé 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 Agricultor 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 Classificação 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 Vênus 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Mobília 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 Linha 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 Chapéu Chapéu Verbeiro Verbeiro Chaminé Chaminé Motivo Motivo Agricultor 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 Classificação Classificação Vênus Fechal Vênus 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 vasto Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Mobília 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 Linha 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 Pópto 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 Caminhão 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 Membro 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 Sonho 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 Cobertura 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 Gerit 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 Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Tólete 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 Futuro 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 Olhar 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 Pópto 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 Caminhão 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 Membro Membro Sonho Sonho Tólete Toilete Futuro Futuro Olhar Olhar Arma 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 Mente 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 Ervilha 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 Banheiro 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 Rosa 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 Seir 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 Dancerino 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 Despesa Historiador 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 Ver 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 Arma Arma Mente Mente Ervilha Ervilha Banheiro Banheiro Rosa Rosa Sair Sair Dancerino Dancerino Despesa Despesa Historiador Historiador Ver Ver Poder 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 Saúde 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 Adoração 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 Apagador 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 6 6 6 Pompa 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 Construção 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 Economia 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 Desejo 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 Passado 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 Poder Poder Saúde Saúde Adoração Adoração Apagador Apagador Seis Seis Pompa Pompa Construção Construção Economia Economia Desejo Desejo Passado 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 Morango 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 Terra 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 Já 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 Bis 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 Pai 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 Semana 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 Galinha 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 Estalar 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 Morango Morango Terra Terra Já Já Bife Bife Peito Peito Semana Semana Aperto Aperto Galinha Galinha Caos Caos Estalar Estalar Vumverum 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 Solum Solum Solo 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 Jóia 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 Vum 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 Profundidade Profundidade Cotevelo 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 Atitude 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 Novo 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 Aeroporto 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 Reparar 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 Repar Bombeiro Bombeiro Solo Solo Joia 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 Um 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 Profundidade Profundidade Cotevelo 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 Aeroporto Reparar Reparar Perna 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 Do 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 Dois 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 Casar 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 Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Famos Média 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 Molhado 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 Deleitado 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 Deleitado. Rutina. 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 Perna. Perna. Dom. Dom. Dois. Dois. Casar. Casar. Pica-pau. Pica-pau. Famoso. Famoso. Média. Média. Molhado. Molhado. Deleitado. Deleitado. Rutina. Rutina. Balanço. 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 Pissajairo. 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 Furioso. 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 Furioso Sentar 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 Chato 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 Pogada 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 Globo 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 Imaginação 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 Psicologia 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 Colina 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 Balanço Balanço Pessageiro Pessageiro Furioso Furioso Sentar Sentar Chato Chato Pogada Pogada Globo Globo Imaginação 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 Psicologia Psicologia Colina Colina Lacuna 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 Tempo 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 Ocupado 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 Esquema 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 Louco 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 Primo 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 Temporada 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 Vale 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 Acho 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 Escopo 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 Lacuna Lacuna Tempo Tempo Ocupado Ocupado Esquema Esquema Louco Louco Primo Primo Vale 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 Acho Acho Escopo Escopo Modo 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 Avião 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 Sanduíche 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 Embergir 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 Noção 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 Sobreviver 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 Guardenapo 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 Dez mil Dez mil Dez mil Dez mil Importante 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 Mi 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 Modo Modo Avião Avião Sanduíche Sanduíche Embergir 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 Noção 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 Sobreviver Sobreviver Guardenapo 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 Dez mil Dez mil Importante Importante Mi 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 Novembro 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 Preconceito 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 Colar 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 Lagoa 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 Vivo 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 Mão 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 Órgão 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 Meçã 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 Pera 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 Necessário 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 Novembro 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 Preconceito 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 Colar Colar Lagoa 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 Vivo 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 Mão Mão Órgão Órgão Meçã 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 Pera 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 Necessário 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 Passatempo 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 Educação 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 Difícil 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 Alfas 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 Máquina 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 Crepintairo Crepintairo Carpintairo 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 Fogo 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 Inferior Inferior Enferior 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 Entrega 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 Resumo 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 Passatempo Passatempo Educação Educação Difícil Difícil Alface Alface Máquina Máquina Crepinteiro 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 Fogo Fogo Inferior Enferior Entrega 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 E Resumo Os O Unificar 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 Maio 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 Escriturario 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 Choc 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 Auditurio 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Diário 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 Ator 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Unificar Unificar Maio Maio Escriturário Escriturário Choque Choque Auditório Auditório Ódio Ódio Vido do pé Vido do pé Vido do pé Diário Diário Ator Ator Ser bom Ser bom para Ser bom para Estrada 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 Jovem 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 Repolho 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 Prosperidade 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 Solitário 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 Olvum 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 Dioparlo 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 Imenso 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 Leão 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 Março 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 Estrada Estrada Jovem Jovem Rapolho Repolho Repolho Prosperidade 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 Solitário Solitário Ovo 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 Tipado 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 Imenso Imenso Leão Leão Março Março Tecnologia 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 Amizade 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 Juiz 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Lábio 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 No grito No grito No grito No grito No grito Precisar 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 Fantasia 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 Cego 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 Minuto 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 Tecnologia Tecnologia Amizade 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 Juiz 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 Felicitar Felicitar Lábio Lábio No grito No grito No grito Precisar Precisar Fantasia 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 Cego 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 Minuto 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 Burbleta 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 Carro É gosto É gosto É gosto É gosto Garagem 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 Mercúrio 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Perto 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 Gênio Bolsa 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Borboleta Borboleta Carro Carro Agosto Agosto Garagem Garagem Mercúrio Mercúrio Pedir Ampostado Pedir Ampostado Perto Perto Gênio 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 Bolsa Bolsa Às vezes Às vezes Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Discutir 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 Virar 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 Pé 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 Cabeça 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 Gigante 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 Calção 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 Aviante 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 Horizonte 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 Meteor 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Discutir 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 Virar 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 Pé Pé Cabeça 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 Aviante. Horizonte. Horizonte. Meteor. Meteor. Quarto. 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 Impulso. 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 Corpo. 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 Cheio. 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 Ligaço. 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 Afeição. 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 Triste. 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 Troca. Língua. 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 Quarto. Quarto. Impulso. Impulso. Corpo. Corpo. Cheio. Cheio. Língua. Lugar. Afeição. Afeição. Triste. Triste. Rose. Rose. Troca. Troca. Língua. Língua. Erro. 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 Virtude. 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 Etoile. 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 Estúpido. 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 Vestir. 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 Suspiro. 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 Comida. 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 Marinha. 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 Marinha Fundição 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 Quieto 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 Erro Erro Virtude Virtude Atual Atual Estúpido Estúpido Vestir Vestir Suspiro Suspiro Comida Comida Marinha Marinha Fundição Fundição Quieto Quieto Queijo 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 Caro 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 A Floresta 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 Aveiro Aveiro Estação 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 Harmonia 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 Mágico 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 Copo 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 Olho 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 Músico 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 Queijo Queijo Caro Caro A floresta A floresta Cadeiro Cadeiro Estação Estação Harmonia Harmonia Mágico Mágico Copo Olho Olho Músico Músico Lixo 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 Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Negligenciar 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 Adormecido 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 Grama 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 Toalha 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 Balaia 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 Dragão 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 Perfeito 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 Lucro 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 Lixo 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 Meia-noite 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 Adormecido 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 Grama Grama Toalha Toalha Um Plata LUCRO PRIMAVERA 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 VIAZO 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 TROMBETA 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 TRIMESTRE 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 Triunfum 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 Suéter 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 Calendário 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 Amarelo 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 Aranha Aranha Sai 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 Primavera 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 Veado 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 Trombeta 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 Trimestre 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 Triunfum 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 Suéter Suéter Calendário 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 Amarelo 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 Aranha Aranha Sem 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 Piloto 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 Idiota 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Secretário 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 Botão 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 Prever 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 Porco 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 Orar 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 Estômago 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 Fúria 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 Piloto Piloto Idiota 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 Em geral Em geral Secretário 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 Botão Botão Prever Prever Porco 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 Orar Orar Estômago 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 Fúria Fúria Fino 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 Unha 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 Facilmente 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 A principal A principal A principal, a principal, a principal, cartão-pestal, 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 cartão-pestal. Resoluto. 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 Gravata. 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 Construir. 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 Qualidade. Escolher. 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 Unha. Facilmente. Facilmente. A principal. A principal. A principal. A principal. Construir Qualidade Qualidade Escolher Escolher Redação 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 Velho 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 Em breve Em breve Em breve Liberdade 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 Satisfeito 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 Microscópio 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 Ouro 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 Lançar 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 Piscina 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 Urano 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 Redação 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 Velho 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 Em breve Em breve Em breve Liberdade 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 Guar Urano Urano Vocação 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 Degrau 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 Água 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 Honestidade 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 Contudo 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 Presa 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 Capaz 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 Repetido 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 Irma 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 Ponte 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 Vocação 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 Degrau 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 Água 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 Honestidade 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 Contudo 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 Presa Presa Capaz 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 Repetir 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 Irma Irma Ponte 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 Isca 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 Ventoso 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 Ganso 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 Imagina 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 Cheiro 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 Curar 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 Duridum 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 Residir 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 Armário 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 Viner 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 Isca 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 Ventoso 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 Ganso Ganso Imagina 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 Cheiro cher Cheiro Chiro Curar 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 Duridum durido residir residir armário armário reunir reunir semáforo 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 maconha 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 ansioso 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 pesco 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 barato 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 seu 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 placa 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 critica maio 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 hora hora na hora hora semana luma 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 pi Maconha Ansioso Ansioso Pêssego Pêssego Barato Barato Seu Seu Placa Placa Crítica Crítica Maio Maio Honra Honra Focam 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Escala 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 Leite 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 Julho 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 Abraço 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 Educavo Educavo Educado Educado Cantina 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 Trabalhador 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 plantar 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 focam focam ouvir por acaso escala escala leite leite julho julho abraço abraço educado educado cantina cantina trabalhador trabalhador plantar 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 ninho 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 único 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 história 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 Padronizar 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 Castelo 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 Mil 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 Casamento 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 Pombo 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 Circa 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 Calçada 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 Ninho Ninho Único 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 História História Padronizar Teco Padronizar Padronizar Castelo Casamento Casamento Mil Casamento Casamento Pombo Pombo Circa Circa Calçada Calçada Timor 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 Esticam 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 Desgraça 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 Alto 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 Perigoso 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 Persuadir Persuadir Fechecha 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 Aplaudir 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 Quarta-feira Quarta-feira Cuarta-feira Quarta-feira Quarta-feira Pavaria Pararia 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 Timor Temor Esticam Esticam Desgraça Desgraça Alto Alto Perigoso Perigoso Persuadir Persuadir Fechecha Fechecha Aplaudir Aplaudir Quarta-feira Quarta-feira Padaria Padaria Feio 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 Fábula 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Viagem 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 Durante 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 Vela 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 Polgar Picante 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 Paixão 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 Rapidez 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 Feio 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 VIAGEM GRANDE GRANDE VELA VELA POLGAR POLGAR PICANTE PAIÇÃO PICANTE PAIÇÃO RAPIDEZ RAPIDEZ AFIADO 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 BÁRBARO 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 PÁS 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 CAMPAÑA 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 IÇAETO Iceito 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 Pirâmide 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 Alfeaad 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 Pirês 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 Parece Cantores 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 Falhou 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 Afiado Afiado Bárbaro Bárbaro Paz Paz Campanha Campanha Efeito Efeito Pirâmide Pirâmide Alfaiate 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 Parece Parece Cantores Cantores Falhou 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Errado Errado Irhado Irhado Aritmética 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 Rápido 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 Anel 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 Destino 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 Estudioso 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 Asno Mosca 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Errado Errado Aritmética Aritmética Acolha Rápido 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 Anel 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 Destino Destino Vaidade Vaidade Estudioso Estudioso Asno Asno Mosca Mosca Transmitir 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 Cricatura 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 Tufon 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 Suspeito 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Vaca 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 Forte 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 Tufon 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 Sombrio 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 Oito 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 Transmitir 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 Cricatura 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 Telefone Tufon Tufon Suspeito 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Vaca 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 Forte Forte Vaca Tufon Norte Tufon Tufon Esqueci Oito Oito Sábado 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 Será-lo 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 Foto 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 Coção 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 Restejar 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 Poluição 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 Conhecer 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 Camisa 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 Missão 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 Lavo 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 Sábado Sábado Sagado Foto Foto Coção Coção Restejar Restejar Poluição Poluição Conhecer Conhecer Camisa 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 Missão Missão Lavo 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 Restringir 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 Antigo 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 Simpatia 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 País 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 Movimento 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 Misturar 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 Derramar 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 Lento 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 Policial 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 Vézibol 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 Restringir Restringir Antigo Antigo Simpatia Simpatia País 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 Movimento 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 Misturar Misturar Derramar 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 Lento 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 Policial 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 Vézibol Baseball Laranja 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 Existência 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 Exibição 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 Tópico 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 Ilha 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 Pinhasco 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 Corr 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 Masculino 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 Confiança 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 Laranja Laranja Existência Existência Exibição Exibição Tópico Tópico Ilha Ilha Pinhasco Pinhasco Corre Corre Porão Porão Masculino Masculino Confiança Confiança Escola 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 Regra 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 Adulto 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 Recuperar 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 FÁCIL 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 Cebola 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 Inveja 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 Sentir 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 Propaganda 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 Escola Regra 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 Adulto Adulto Recuperar 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 Demitir-se Demitir-se FÁCIL FÁCIL Cebola 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 Propaganda Frango Ordem 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 Acontecer 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 E o tronicum E o tronicum E o tronicum E o tronicum Gastar 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 Permanecer 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 Helicóptero 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 Fundo 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 Banco 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 Rabu 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 Frango 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 Ordem Ordem Acontecer Acontecer distant Eltr crawlingum Eletronicum E o tronicum Cultura Centro engage Gastar Gastar permanecer permanecer helicóptero helicóptero fundo fundo banco banco rabo rabo gravitação 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 outubro 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 transporte 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 promessa 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 empresa 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 enteleto 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 urso 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 Mês 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Danificar 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 Gravitação Gravitação Outubro Outubro Transporte Transporte Promessa Promessa Empresa Empresa Enteleto Enteleto Urso 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 Mês 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Danificar 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 Ampliar 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 Arquiris 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 Antepassado 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 Cubo 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 Fantasma 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Trancar 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 Registro 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 Sobrancelha 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 Prevalecer 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 Ampliar Ampliar Arquiriz Arquiriz Antepassado Antepassado Cubo Cubo Fantasma Fantasma Cussar Arranhão Cussar Arranhão Trancar Trancar Registro Registro Sobrancelha 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 Prevalecer Prevalecer Sobrancelha e Sobrancelha 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 Obrigado.